Música Um projeto de lei que tramita na Câmara, regulamenta a instalação de câmeras de monitoramento em carros que fazem transporte individual de passageiros. A proposta é do vereador Jorge Cajuru. Vereador, por que o senhor faz essa proposta? Primeiro, por que em Medellín, na Colômbia, foi um sucesso mundial. Hoje, também aplicado o mesmo projeto em várias cidades do mundo, das mais desenvolvidas. Medellín era a cidade mais violenta do mundo, principalmente no período noturno, com os transportes individuais. E hoje, Goiânia, com transportes individuais, como táxi e Uber. Na época, Medellín só havia táxi. Aqui nós temos táxi e Uber, transportes individuais. Também, na minha opinião, os ônibus deveriam ter, como transporte individual, o mesmo. No meu projeto, eu aconselho o que? Recomendo o que? Um simples chip, que ficaria de forma invisível, instalado no carro, com conexão direta com a polícia. E durante a noite, ou durante o dia, a qualquer hora, qualquer cliente estranho, qualquer passageiro estranho, bastaria o piloto do transporte individual apertar este botão, este sinalizador. E em 10 minutos, a polícia pararia o transporte individual e verificaria quem é o passageiro, se ele está armado ou não. Porque eu estou cansado de ver, saindo todo dia, às 5 horas da manhã, para fazer flagrantes em Goiânia, desde o meu primeiro dia de mandato, motoristas de táxi e de Uber assaltados de forma vergonhosa. Alguns que, além de serem roubados, com pouco dinheiro arrecadado, no período noturno em Goiânia, eles vão para Matagás, são agredidos, às vezes esfaqueados. Basta você registrar na polícia tais fatos ocorridos. Então, entendo ser um projeto que já obteve unanimidade na CCJ, obteve maioria aqui na primeira votação. E espero que, havendo de novo na segunda votação, o prefeito Iris Rezende seja sensível e procure conhecer a cidade de Medellín. Uberlândia também, Uberlândia já tem, aliás, mas procure conhecer como, não precisa ir lá, como lá é sucesso este projeto.